E enquanto isso você vai pegar na mão do seu irmão, mas não solte a mão dele não, você vai apertar a mão dessa pessoa que está do teu lado, porque quem sabe essa pessoa que está do seu lado? Eu costumo sempre dizer, tirando por mim, às vezes é tão bom alguém chegar e dizer, vai bem contigo, ou alguém te dá um abraço, às vezes levantamos, enfrentamos uma noite tão difícil, virando de um lado para o outro, E parece que a noite nunca vai passar, só vai ficar a noite, mas eu conheço um Deus, que quando nós adoramos a Ele, bendizemos a Ele, engrandecemos a Ele, ainda que a noite venha a durar um dia, Ele faz com que esta noite amanheça na tua vida, como um amanhecer brilhoso, ensolarado, aonde a dor vai embora, aonde a tristeza desaparece, Sorramanto, surdecavia, sondereia, labracaia, sondereia, vientre, faça o ir, mas aonde a brisa do Senhor nasce, por isso é bom adorar, Mesmo em meio às lutas, é bom adorar mesmo em meio às aflições, é bom adorar mesmo em meio às angústias desta vida, Porque é o Deus da nossa salvação, o Deus a quem dizemos servir e adorá-lo, Ele é o Senhor que não tarda e nem falha, por isso adore Ele, E se você souber, ouve comigo dizendo, adore, mesmo em meio às lutas, além de contemplar você, o Senhor te escuta, Louve, mesmo que o vento assopre em teu rosto, causando sofrimento, Glorifique, exalte o Deus, que não te esquece, com providência desce, hoje pra te ajudar, só Ele tem, Ele tem chave de madeira, que abre portas de água, a vitória deságua, hoje mando o seu lar, Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão gritando, arragaçuia, A lavanda lá, subentra e faz, é só Deus quem faz o sobrenatural, quando entra na batalha, é só pra ganhar, Se Ele ordena o morto, tem que se levantar, não importa quantos dias faz que Ele morreu, Eu já disse que isto é coisa pra Deus, aleluia, vale a pena adorar o Senhor, Vale a pena glorificar o Senhor, vale a pena acreditar, que esta noite ela vai passar, Mas Deus vai fazer, o dia amanhecer na tua vida, Soraya, Camanaga, Subierg, do Comum Devasa, Glorifique, exalte o Deus, que não te esquece, Com providência desce, hoje pra te ajudar, só Ele tem, Ele tem chave de madeira, que abre portas de água, a vitória deságua, Olha Deus resolvendo o impossível, multidões estão dizendo, isto é incrível, isto não é coisa pra nenhum mortal, É só Deus que faz o sobrenatural, quando entra na batalha, é só arragaço, 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 arrabaço, comumderig, A dúvida que entra e faça, comumderes, eita, isso é coisa pra Deus, só eita Deus faz, Escuta o que Ele te diz nessa noite, Ô Lázaro, vem, vem para lá fora Ai, Jesus Lázaro, vem para fora Bate meu, enxergue agora Escute, viu, Vatinaim Este velório chegou ao fim Ei, você que está à beira deste tanque Tome agora a tua anaca, súbia E se levante Para você que está me escutando, olha O Senhor Jesus, Ele está voltando Ele está curando Ele está restaurando, aleluia Ai, súbia Para você Para o mundo inteiro dizer Isto é incrível O Senhor, Ele está entrando na tua causa Ele vai mudar a história Ele vai mudar este negócio Ele vai fazer o sobrenatural acontecer Diga assim, olha Isto é coisa para Deus Isto é coisa Isto é coisa Isso é coisa Pra Deus Mas isso é coisa Pra Deus Isto é coisa Pra Deus Isto é coisa pra Deus mas isso é coisa pra Deus isso é coisa pra Deus pra Deus trazer esse menino isso é coisa pra Deus aleluia andar a súbia súbia